Oi gente, tudo bem? Olha, eu tô passando aqui pra falar pra vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Eu experimentei aí, fiz um provador das sandálias da Comfort Flex. Então tem muito conforto aí e sandálias lindas. Confere o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri